Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Aleluia! De novo! Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no Seu amor Alma cansada, o Seu lamento não resolverá A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá O Seu lamento, trazem prometo, me fazem chorar Glória! Deus te chama agora, homem sem demora, me faz descansar Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu poder Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no Seu poder De novo! Oh, glória! Amém!